Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do INSS. Mais um boletim informativo nessa tarde de hoje aqui pra você que nos acompanha. E olha só, vou trazer notícia quente pra vocês. Hoje trago aqui agora quatro notícias importantíssimas para quem recebe benefício do INSS. Também irei falar a respeito do 14º salário. Pessoal, informação importante referente ao 14º salário INSS. Se prepara aí porque eu vou trazer essa notícia aqui pra você, tá bom? Saiu agorinha há pouco e eu vou trazer essas informações aqui pra todos vocês. E eu tenho uma notícia boa também. Eu vou trazer nesse vídeo dúvida de inscrito. Então se eu fosse você, beneficiário da Previdência Social, não perderia esse vídeo. Eu vou falar sobre o cartão benefício, sobre a nova margem do empréstimo consignado que o Bolsonaro sancionou pra vocês. Então assim, esse boletim ele tá recheado de informação importante que tem a ver com você, beneficiário da Previdência Social. E por isso é fundamental você assistir o vídeo até o final, tudo bem? Antes de eu começar o vídeo, com a primeira notícia que eu vou trazer das quatro aqui que eu separei pra falar com vocês hoje, eu tenho uma pergunta. Você apoia essa nova margem do cartão? Esse 5% aí do cartão? Você gostaria de ter ele? Você quer usar essa margem? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Vamos lá, pessoal. Só sim ou não? Então, rapidinho, pra gente já iniciar as notícias, mas só pra eu saber o pensamento do aposentado, do pensionista em relação a essa margem. Eu já vou trazer pra vocês, inclusive, uma informação importante que saiu a respeito disso, mas eu gostaria que vocês comentassem se vocês apoiam ou não essa nova margem do cartão de crédito que vai trazer aí um seguro de vida de graça pra vocês, tá? Enquanto vocês comentam, eu vou aqui pras notícias, mas eu quero rapidamente agradecer a todos os inscritos do canal pela companhia e audiência e também convidar você, que é a primeira vez aqui no canal, a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que vem crescendo a cada dia, fortalecendo a luta pela pessoa idosa, pela pessoa com deficiência no Brasil e lutando pelos direitos dos aposentados e pensionistas. Todos os dias tem boletim INSS, pois o Alô INSS é um canal exclusivo focado para os beneficiários da Previdência Social, tudo relacionado a vocês, ao seu din-din, né? O seu benefício, aos seus direitos, eu trago aqui no nosso canal. Então você é muito bem-vindo, por isso que eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo o botão escrito em inscreva-se em vermelho, deixa like, compartilha e bora lá para as notícias. Começando aqui, primeira informação rápida, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei que facilita agora o acesso à laqueadura, tá? Não é mais preciso aval do cônjuge para a realização do procedimento e a medida vale também para a vasectomia, tá bom, pessoal? Então o presidente Jair Bolsonaro já sancionou a lei que vai facilitar o acesso da população à contracepção. Entre as mudanças em relação à legislação anterior, está o fim da necessidade do aval do parceiro para procedimentos de esterilização voluntária, que é a laqueadura para mulheres, e vasectomia para os homens. O texto ele ainda determina um prazo máximo de 30 dias para disponibilização de métodos contraceptivos e reduz também a idade mínima para esterilização voluntária, que antes era 25 anos, mas a partir de agora é 21 anos. Então pessoas a partir de 21 anos, pessoal, poderão fazer, independente se você é casado, porque antes os casados tinham que ter o aval do cônjuge, não precisa mais, agora você decide por si só, e pessoas aí com 21 anos a idade mínima em homens e mulheres de capacidade civil plena para submeter-se ao procedimento voluntário de esterilização. É importante dizer que o limite de idade não é exigido para quem já tiver pelo menos dois filhos vivos, tá? O texto ele mantém o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato da esterilização, tudo bem? Agora, porém, a lei permite à mulher a esterilização também cirúrgica durante o período de parto. Então, compartilhe com todo mundo essa informação, porque agora está mais uma mudança aí na legislação referente à concepção, tudo bem? Segunda notícia que eu vou trazer para vocês é um direito que talvez você e sua família tenham acesso e você não sabe. Você é do Cadastro Único? Você está cadastrado no Cade Único, que é o Sistema de Benefícios do Governo Federal? Comenta aí para mim sim ou não? Então, vão comentando porque, pessoal, eu quero falar aí com alguém do Ceará. Tem gente do Ceará aí no nosso canal? Comenta aí para mim, sim ou não? Tem gente do Ceará? De onde você fala? Você é de qual lugar do país? Quero saber, comenta aí. Porque o pessoal do Ceará, olha só, começou a instalação do 5G na capital de Fortaleza, tudo bem? Então, Fortaleza está instalando o 5G. Então, quem usa aquela antena grandona, espinha de peixe, sabe? Aquela antena parabólica terá o sinal cortado, ou seja, vai ter interferência de sinal. O prazo para perder o sinal total aí da interferência com a TV, né? Para quem usa a antena parabólica, tá, pessoal? Não confunda com a antena simples normal. É a antena aquela grandona e tal, a parabólica. Agora, o que vai acontecer? Você que usa essa antena parabólica e mora no Ceará, em Fortaleza, na capital, agora eles já estão instalando o 5G. Por causa dessa interferência do 5G, o sinal na parabólica não vai funcionar. Então, você vai perder imagem, som da sua TV em relação aos programas abertos, né? Então, você quer assistir seu jornal, sua novela, você não vai conseguir, provavelmente. E aí, o que aconteceu? As empresas de telecomunicações aí, de internet, enfim, se uniram, tá? E elas criaram, pessoal, uma empresa que está instalando gratuitamente, ou seja, foi um acordo que fez com o governo federal, né? Junto a essas empresas, com a implementação do 5G, está oferecendo esse kit da antena parabólica digital gratuitamente para as famílias que são inscritas no Cadastro Único, que é o pré-requisito para você conseguir ela de graça. Um kit desse custa em torno de R$ 400 a R$ 700, fora a frete, se você comprar pela internet, fora o preço do instalador para instalar para você, se você não conseguir, tem que pagar o serviço, mas para quem é do Cadastro Único é de graça. Então, a rede 5G já está disponível na cidade de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, então, e agora, Fortaleza, Ceará, né? Essas 15 capitais aí que devem receber a nova tecnologia em breve, os moradores das cidades onde o sinal está disponível, que estão no Cadastro Único, vocês podem ter aí a antena parabólica tradicional, vocês podem fazer o agendamento para receber o kit com a antena digital. Para você solicitar o kit, descobrir se sua cidade já instalou o 5G ou não, e se você tem direito a esse kit gratuito, você pode entrar em contato com a empresa Siga Antenado, que é a empresa criada pelas operadoras, tá? É de graça, ou o site Siga Antenado, ou o telefone 0800, de graça, né? 0800-729-2404. Repetindo o número, 0800-729-2404. Aí você liga, ou pelo site, o site Siga Antenado é até mais rápido, porque pelo seu CPF, o número do seu NIS, você já consegue ver lá se a sua cidade está ou não, ou uma previsão, e você é só solicitar. Se a sua cidade já é uma dessas que eu citei, né, na capital, ou uma que lá vai aparecer que está ok, vai ter opção de agendamento. Aí você agenda a instalação gratuita do kit, você vai ter melhorias aí na imagem da sua TV, no som, mas repetindo, quem vai ter direito e quem vai perder o sinal, é só quem usa a antena parabólica. Quem usa a antena parabólica e não está no Cadastro Único, você vai ter que comprar esse kit ou ter uma TV, né, digital. Já você que é do Cadastro Único, você não precisa comprar o kit, você tem direito ao kit gratuito. É só entrar em contato com a Siga Antenado, igual eu acabei de passar. Tudo bem? Compartilha a informação, porque muita gente não sabe, e agora vamos para a próxima notícia, que é sobre o STF. O STF, pessoal, ele julga ação contra consignado para beneficiários de programa social. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar diretamente o mérito de uma ação do Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, contra as alterações nas regras dos empréstimos consignados para os beneficiários de programas sociais. Pessoal, o relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Nunes Marques, que ele submeteu o processo ao Rita abreviado, previsto no artigo 12 da Lei 9868 do ano de 99, que dispensa a análise liminar e autoriza o julgamento pelo plenário do Supremo diretamente no mérito. Ou seja, o ministro Nunes Marques pulou as etapas que seriam necessárias para analisar essa ação de constitucionalidade antes de ir ao plenário. Ele pulou isso para agilizar esse processo, já que muita gente tem interesse na contratação de empréstimo e isso está tendo um impacto bancário, um impacto gigante no Brasil. Entre os pontos questionados pelo PDT está a autorização para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, e aqueles que participam de programas federais de transferência de renda, como é o caso do Auxílio Brasil. O Partido Democrático Trabalhista não quer que essas pessoas, tanto o BPC, que hoje inclusive já consegue pegar empréstimo, e nem o Auxílio Brasil, façam empréstimo nessa modalidade, em que as parcelas são descontadas diretamente na fonte. Além disso, o partido contesta a elevação de 35% para 45% do limite da renda dos empregados seletistas e também dos beneficiários do INSS. Você é aposentado, pensionista e BPC, sua margem consignável aumentou para 45%, porque agora você ganhou aí um 5% adicional, que é do cartão benefício e o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, ele é contra isso. Ele falou que é um limite muito alto e isso vai comprometer aí o salário, a dignidade das pessoas e por isso ele quer que o STF julgue inconstitucional. Então, o STF vai julgar a ação, ele já pediu para, já, igual eu falei aqui, né, ele já submeteu o processo ao rito do artigo 12 da lei, que é a lei das ADIS, né, como chama, que é a lei 9868, que dispensa essa análise liminar, que poderia demorar muito o processo e ele já vai julgar em plenário direto. Então, a gente acredita que nos próximos dias essa ação já será julgada e a gente vai ver se eles vão considerar constitucional ou não. Por isso que muitos bancos pararam de fazer o pré-cadastro para o cartão benefício INSS de vocês, tá? Aquele cartão que vai te dar o direito a um seguro de vida. Inclusive, os bancos, mais de 20 bancos, incluindo o Banco Grande, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, tá? Eles estão sendo investigados porque parece que alguns funcionários, né, ainda não sabem direito o que tá acontecendo, emitiram um cartão, mesmo não estando ainda regulamentado, inclusive, acreditando em empréstimo do saque na conta de beneficiários do INSS, lesando o beneficiário, que vai vir com desconto em folha. Então, assim, um processo grave que tá acontecendo. Então, os bancos estão sendo investigados para descobrir se tem algum funcionário por trás ou não que tá envolvido nessa liberação sem autorização, porque o pré-cadastro, ele era apenas para fazer sem o cartão ser emitido, né? Tanto que nós, aqui do canal mesmo, nós, quando falamos para vocês do pré-cadastro, a gente avisava, ó, mas o cartão não vai chegar porque ainda não tem regulamentação. Então, por isso que os bancos, eles estão dando uma pausa temporária em relação a esse pré-cadastro. Então, a gente não está fazendo pré-cadastro por enquanto. Tá tendo toda essa investigação, tá tendo esse caso na ação aqui do STF, do PDT, né? Do Partido Democrático dos Trabalhistas. Então, a gente vai acompanhar, mas, por enquanto, a decisão referente ao empréstimo consignado é essa. Existe um risco do pessoal do Auxílio Brasil, do pessoal do BPC Loas, dos aposentados também não conseguirem fazer o cartão benefício e o Auxílio Brasil e o BPC não conseguirem mais fazer nem empréstimo consignado? O risco existe, porque o processo, se o STF, a maioria, julgar inconstitucional, vocês não vão conseguir mais fazer empréstimo consignado, quem é BPC Loas ou Auxílio Brasil. E já os aposentados não terão esse 5% a mais também se ele julgar inconstitucionalidade e aceitar o processo do PDT. Mas, como é interesse bancário, eu acho que está muito... Está um processo bem estranho, né? Esse negócio da liberação do empréstimo. Então, eu acho que vai conseguir autorizar, tá, pessoal? Mas é apenas a minha opinião. A gente vai ver mesmo depois desse julgamento. E, enquanto o julgamento não ocorre, o governo, como ele publicou lá na lei, que pode liberar, então, os bancos regulamentando, enquanto o STF não julga, os bancos, eles podem fazer a liberação tranquilo para você. Porque o Bolsonaro é o presidente da República e ele sancionou. Então, ele autorizou o BPC fazer empréstimo ao Auxílio Brasil, aos aposentados pensionistas e BPC ter esse cartão benefício. Então, isso não vai impedir você de receber esse direito depois da regulamentação se regulamentar logo. A gente acredita que até o final de setembro já vai estar tudo resolvido. A gente espera, né? E a gente vai trazendo as informações, as novidades aqui para vocês. Tudo bem? Agora, antes de eu falar do 14º salário, eu quero trazer aqui uma informação importante para vocês, que é a dúvida de um inscrito do canal, que é a dúvida da Suzana. Suzana de Jesus Souza. Tudo bem, Suzana? Beijo grande para você, viu, meu amor? Ah, Suzana. Ela é inscrita aqui do canal, a Lua INSS. Ela deixou a seguinte dúvida, que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Ana Paula, quem é pensionista? Pode trabalhar em alguma empresa? Por favor, me responda. Eu fico grata desde já. E eu moro em Itabuna, Bahia. Olha aí, Itabuna, Bahia. Beijo grande a todos os baianos do meu coração. E olha só, a Suzana fez uma pergunta muito importante, que os pensionistas sempre têm esse tipo de dúvida, né? Você pode trabalhar mesmo recebendo benefício do INSS? Existe essa dúvida, pessoal? Eu acho que é muito por causa do aposentado por invalidez, né? Que como ele está aposentado por invalidez, em alguns casos ainda, mesmo assim, permite trabalhar. Mas muita gente trabalhava e perdi o benefício. O pessoal do BPC Loas, né? Que não pode ter carteira assinada, não pode ter trabalho, renda maior do que um quarto de salário mínimo. Então, essas pessoas que começam a trabalhar podem perder o benefício. E aí, outros beneficiários acabam ficando com medo, né? Mas eu vou responder pra vocês essa dúvida da nossa querida escrita Suzana. Quem pode trabalhar mesmo recebendo do INSS? Não só o pensionista por morte, mas também outros beneficiários podem trabalhar recebendo benefício. Eu vou explicar como que funciona, tudo bem? O pensionista pode trabalhar com carteira assinada, Porém, é preciso observar nos casos em que o benefício tem como base a dependência financeira. Porque se for a pensão por morte, na qual você tem o direito, não é porque você é esposo ou é o filho, que independente de você provar dependência financeira ou não, você tem direito ao benefício. Vamos falar aí do pai, da mãe, vamos falar do irmão, né? Pessoas que não são ali aquele parente da hierarquia de primeiro grau e que recebem a pensão por morte porque provou que você tinha uma dependência financeira da pessoa. E aí, por isso, você teve o direito à pensão. Aí é diferente. Se você tem como base, conseguiu o benefício informando que você tem uma dependência financeira, aí você começa a trabalhar, aí você perde a pensão por morte. Agora, se você é o parente de primeiro grau que não tem que provar base de dependência financeira e você tem o direito por ser o herdeiro legítimo mesmo, aí você não tem que se preocupar com isso. Algumas aposentadorias, exceto a aposentadoria por invalidez, também permite trabalhar mesmo recebendo do INSS. Por exemplo, aposentado por idade, aposentado por tempo de contribuição, porque você não se aposentou por limitação ao trabalho, você se aposentou por idade. Então, se você continua trabalhando se quiser, mas a partir do momento que você completou a qualidade, você tem o direito de ter uma aposentadoria, tá? Por contribuição também, aposentadoria rural, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria híbrida, aposentadoria especial, desde que não seja em atividade especial. Se você for trabalhar em atividade especial, você perde essa aposentadoria especial, tá? Então, nos casos de retornar o trabalho aposentado, seja como empregado, MEI, trabalhador doméstico e outros, o segurado deverá contribuir com a previdência social. Porém, esses valores contribuídos não irão alterar o valor da sua aposentadoria, já que a tese da desaposentadoria ainda não pode mais ser aplicada. Existe o projeto Paulo Paim, que tá em andamento. Outro benefício que permite a volta ao trabalho é o auxílio-acidente. Como ele tem caráter idealizatório, e é devido àqueles trabalhadores que tiveram diminuição na capacidade laboral, os mesmos podem voltar a exercer atividades profissionais, tá? Então, respondendo à dúvida da nossa escrita, querido, os pensionistas que não podem trabalhar de forma nenhuma são aqueles que recebem pensão por morte vitalícia, por invalidez, ou seja, decorrente de deficiência ou incapacidade permanente, tá? E o motivo é simples. Se ele voltar a trabalhar, é porque não conta mais com a condição de invalidez. Logo, não tem direito à pensão. E também aqueles casos de dependência econômica como justificativa para o recebimento da pensão por morte, que essa é necessária uma avaliação com o advogado especialista para verificar cada caso, tudo bem? Então, informação aí, respondida à dúvida da nossa querida inscrita. E agora, para encerrar o vídeo de hoje, eu quero falar a respeito do 14º salário INSS. Olha só que informação importante e que eu tinha que trazer a respeito do 14º para falar desse assunto com vocês. Rubens Bueno repudia a criação pelo governo de mais super salários, pessoal. A proposta enviada pelo governo para reabrir o prazo de migração dos funcionários públicos, a Funpresp trouxe em seu texto um artigo permitindo que diretores e conselheiros recebam salários que podem chegar até 75 mil reais. E o relator do projeto aprovado pela Câmara que barra os super salários no serviço público é o deputado federal Rubens Bueno, que é do Cidadania, ele repudiou a criação de novos salários acima do teto constitucional por meio de uma medida provisória que é a medida 1119 de 2022. E a proposta enviada pelo governo pode reabrir o prazo de migração dos funcionários públicos à Fundação de Previdência Cumprimentar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. E trouxe em seu texto o artigo que permite que diretores e conselheiros recebam salários que podem chegar até 75 mil. E aí ele fala que é um completo escárnio a população passando fome e o governo criando uma nova casta de privilegiados que podem receber acima do teto constitucional que hoje é 39,2 mil reais. E aí ele diz que tentou derrubar a MP, esse trecho que permite super salários, mas infelizmente essa aberração foi mantida com votos da base do governo Bolsonaro, fecha aspas, criticou Rubens Bueno. Então a votação foi apertada dos 361 deputados que votaram, 190 apoiaram a criação dos novos super salários e 170 foram contras. E o trecho que Rubens Bueno e outros parlamentares queriam retirar da MP estabelece que a remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros da diretoria executiva das entidades fechadas da Previdência Cumprimentar serão estabelecidas pelos seus conselhos deliberativos em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho. Então, os deputados questionaram, eles falaram o seguinte, como que pode fazer salários acima do teto privilegiando algumas pessoas enquanto outras façam fome no Brasil? A mesma coisa serviu para o STF, a gente viu que o governo federal está fazendo aqui essa aprovação e teve o caso do STF também que colocaram lá um aumento super grande para eles enquanto o povo está aí com esse salário mínimo de R$1.212. E aí, eu liguei isso aqui ao 14º salário para vocês verem que aquilo que o governo falou lá atrás, quando a gente estava cobrando o 14º, que o problema para não aprovar o 14º não era dinheiro, era que de fato não iria ajudar os aposentados, bate muito, faz muito sentido. Porque, olha só isso, tem dinheiro para pagar privilegiados, tem dinheiro para pagar salários altíssimos acima do teto de R$39.000, vocês viram, pode chegar a R$75.000 pela lei que eles aprovaram, e o aposentado que pede um salário mínimo, ou que aprove o do Pompeu de Matos, que pede dois salários mínimos limitados ali, que seja, dizem que não tem dinheiro. Vocês percebem, pessoal, que tudo é prioridade. Então, para vocês serem priorizados, é preciso mostrar ao governo o valor de vocês. E qual que é o valor do aposentado, do pensionista hoje? Vocês têm aqui um poder gigante nas mãos, que é o seu voto, é a sua voz, é se manifestar, dizendo que você vai votar sim nas urnas, você vai fazer mudanças, para que todos os políticos vejam que vocês têm um valor gigante nas urnas, e o poder de tirar eles daquela cadeira, que na hora que vocês quiserem, com o voto de vocês. Mas precisa ter uma união, precisa ter uma cobrança, precisa ter uma mudança de mentalidade, principalmente, na questão de cobrar os políticos, para ajudar os aposentados. O 14º salário INSS, ele pode acontecer, porque o problema não é mais dinheiro, não se trata de dinheiro. Então, a gente viu, e essa parte dos super salários aqui, para os privilegiados, mostra isso. Então, eu quis mostrar para vocês, para a gente ver, que tem condições de pagar, sim, um 14º. Esse daqui é apenas um dos detalhes do que o governo está aprovando, junto ao Congresso, para beneficiar eles mesmos, ou os privilegiados deles. A gente viu que o governo decretou estado de emergência, deu auxílio Brasil de 600 até dezembro, está dando 6 mil reais aos caminhoneiros, com 6 parcelas de mil reais de vale combustível, 6 mil reais aos taxistas, com 6 parcelas de mil reais de combustível, vale gás em dobro. Então, assim, aumentando super salários. Então, será que não tem condições de pagar o 14º? O que vocês acham? Tem ou não tem condições de pagar o 14º? Agora eu quero saber a sua opinião depois dessa notícia. Comenta aí para mim, por isso que a gente tem que manter a nossa força e continuar cobrando esse projeto para ajudar vocês com uma ajuda emergencial ainda esse ano. Tudo bem? Esse é o vídeo, muito obrigada pelo carinho, beijo grande, eu espero vocês no próximo vídeo, até logo.